E fez um grande trabalho em Tubarão, e aí, vamos lá. Olha o lançamento, a bola chegando, o chute pro gol! O Gian! Gol! De Tubarão! Gian Gaúcho! Abre o placar pra equipe catarinense, recebeu a bola em ótimas condições pra finalização de Canhota. Era ele e o goleiro recebeu essa bola. Pichote dominou, fez o passe, ela ainda passou entre as pernas do Caio e deixou o Gian Gaúcho do jeito que ele gosta. Quem sabe botar na rede, sabe.